A gente tem a confirmação de que foi, chegou uma possibilidade de que o Eduardo Dragalana assinasse um documento não de licença e sim de renúncia, que foi o que foi oferecido para a Cida e para o Júnior Macedo. E tendo em vista essa informação, o Eduardo disse que não iria, portanto, assinar o documento de renúncia ao cargo de suplente e sim de apenas se licenciar da sua suplência. E foi isso que de fato aconteceu, como o Ari mostrou agora. Então teve aí pela manhã esse impasse, esse imbróglio, é uma informação de bastidor, talvez não se queira dar publicidade a isso, mas é um ponto interessante para a gente pensar sobre a importância, Amadeu, da ida do Lira, o tanto que está se movimentando e fazendo, trazer a necessidade de ter uma voz atuante lá, como de fato o ex-vereador, ele é reconhecido por ser assim. E outro, o Ari está trazendo a informação que ele está tomando posse, certo? Sim. O ex-vereador, mas aí a sua colocação permanece viva. Ele vai assinar licença ou renúncia? Licença. Ele acabou de mandar aqui, Ari, já já eu mando a foto da posse, em seguida eu pedirei licença para assumir. Olha aqui, olha aqui a atenção. É, não, ok, segue aí, como é? E aí eu conversei com a Cida Santiago para saber se ela ia fazer confusão. Não, peraí, aí, só fechando, então, não, para fechar essa questão dragalana. O assunto dragalana. Tá, o assunto dragalana. Ele está aqui e ele disse, vou pedir licença e assumirei a sem juve. Vai pedir licença, então não é a renúncia? Não. Não, ok. Mas aí fica o ponto de interrogação da Cida e do Júnior Macedo. Pronto, da Cida que eu falei, né? Se eles renunciaram ou se licenciaram. A Cida, ela mandou mais cedo para mim um vídeo, para eu mostrar aqui na banca de sapateiro, de uma chuvarada que ela estava atravessando. E aí ela gravou o vídeo, às vezes ela colabora com o programa. Eu aproveitei o ensejo e liguei. A senhora vai fazer confusão pela sua vaga de suplente na Câmara de Vereadores de Teresina. Ela disse o seguinte, sou da paz, Ari, não farei confusão, mas não podemos renunciar. Outra pessoa que também é questão da licenciar. Vai se licenciar. Traz o ponto da renúncia. Ela não vai renunciar. Ela não vai fazer confusão, ela não vai judiciar o par, mas ela vai apenas se licenciar. O mesmo, imagino eu, vale para o Júnior. Você conversou com ele. O Júnior, eu conversei com ele hoje pela manhã. Inclusive, a Cida esteve lá também na Câmara, me informaram, né? Que ela esteve lá, junto com o Júnior Macedo, para discutir essa questão da suplência. Ele disse que não vai reivindicar o mandato e também deve seguir a tendência de licença. E eu imagino um acordo de cavalheiros e dama, no caso. É, mas no caso, se queria uma segurança maior. Então, a renúncia era a certeza de que não haverá renúncia. Essa segurança maior não haverá. Não, não haverá. Uma informação que acaba de chegar, a Poliana, Renato Bergé, poste marcada amanhã. Calma, Maria, que eu volto a dragalana, porque ainda tem uma pendência. Sim. É, a gente, eu recebi aí o convite oficial da posse do Renato Bergé. Já está marcada para amanhã, sexta-feira, às 9 horas da manhã, no Palácio da Cidade. Ele que assume a SEMEL. Só para fazer um ponto e vírgula na colocação da Apoliana. Pois não. Eu apurei. Ontem à noite, recebi de uma fonte. A fonte confia muito em mim, apagou para eu não printar. Mas eu vi ali, eu tive acesso ao documento de que a posse é do Renato. Atenção, hein? A posse é do Renato. Atenção que a Sábia vai falar. Eu não vou dizer qual é o documento, porque poucas pessoas têm acesso, então eu não vou entregar a minha fonte. Mas num documento da Prefeitura tem lá posse de Renato Bergé, posse de Luiz André, na Secretaria de Meio Ambiente e posse de Samara Conceição. Olha aí. Amanhã está programada a posse de Samara na SEMEL. Luiz André, posse na Meio Ambiente, Renato na SEMEL e Samara Conceição na SEMESTRE. O prefeito que hoje comparou a situação dela, né, com o pessoal... Amadeu, por favor, todos vão falar, é que eu preciso organizar aqui, senão a gente tem que ir na... Deixa eu organizar, please. Ah, Amadeu, sempre quer ser um âncora. É que eu preciso colocar o que o prefeito falou quando foi indagado pela Apoliana sobre a possibilidade de Samara assumir. Hoje a coisa foi bem mais clara, sabe, inclusive. Pronto. Indo ao encontro da informação que você recebeu. Olha só. Lá o João Pessoinha era para ser candidato a deputado federal. Aí ele achou por bem ele dizer que contribuirá mais para a administração. A Samara Conceição é enfermeira, como aqui as demais são aqui, pós-graduada e agora está fazendo um outro curso superior. É de livre e espontânea vontade, se ela quiser assumir. Eu fico calado nesse momento, mas várias pessoas que fazem a administração, que ajudam na administração municipal de Teresina, estão aconselhando que ela deva assumir essa pasta que está vazia, que é a semestre, na cuidar do micro e pequeno empreendedorismo. Na minha interpretação, o prefeito confirmou a apuração da SAC. Sim, confirmou. Confirmou. Confirmou 100%. Confirmou 100% a apuração da SAC. E, antes do que vocês vão comentar, um acerto. Um acerto do doutor Pessoa. Pois não, Ananês? Quero voltar ao ponto, Antônio José Lira. Não, é porque deixa só eu terminar a escalação do secretariado para voltar no Imbróio José Lira. Que ficou faltando o final da minha manchete, que eu acho que até talvez seja que o Ananês quer pontuar. Vai junto com o Ananês, porque ainda tem o caso Anderson. Pegue. O Alisson. Não, é o Alisson. O Alisson Pegue. O Alisson Pegue. Ah, desculpa. É Alisson Pegue. Eu também tenho informações que eu conversei com o Alisson. Alisson Pegue, tá? Porque deu certo com o Sida. Sim. Deu certo com... Júnior Macedo. Júnior Macedo. Isso. Mas o terceiro é o Alisson. Exato. Não, o Alisson está atrás do Antônio Zalira. Isso. Então ele é interessado direto. Ele é interessado que o Lira não assuma. Não assuma. Ah, ok. Ah, então? Porque o Lira está nos republicanos. Ah, ele vai entrar juridicamente no questionamento. Bem, eu vou dizer errado. Eu perguntei isso a ele. Alisson, você vai judicializar? E é só uma frase. Ele diz o seguinte. Estamos analisando o judicializar. Fala, Sábia. Porque a Sábia conversou com ele. Não, eu conversei com uma fonte que pediu reserva, mas ligada ao grupo político da família Pego e eles têm toda uma documentação robusta que mostra, inclusive, com jurisprudência que o Antônio Zalira não poderia assumir, além do Ministério Público poder espontaneamente atuar, eles também podem judicializar. Não foram chamados para conversar em nenhum momento. Eu, particularmente, acredito que uma conversa poderia resolver. Mas você, a partir do princípio de que o quinto suplente não vai se incomodar com essa movimentação, principalmente quando se trata de política, eu acho um pouco ingênuo. Então, olha, Sábia, pelo que o Alisson me disse, vai judicializar. Porque o Alisson, ele argumentou comigo o seguinte. Ari, a Sida está no PT, Partido dos Trabalhadores. O Antônio Zalira está no Republicanos. E o Júnior Macedo no Patriotas. Então, a gente avalia que a vaga é do PSD de dado. Eu disse, então, o senhor confirma que vai judicializar? E ele disse, abre aspas, nós estamos analisando, judicializar, fecha aspas. Eu entendo que sim. Para arrematar, a apuração que eu fiz foi a seguinte. Se o PSD de dado fizer qualquer movimento, direto ou indiretamente, contra Antônio Zalira na Câmara de Teresina, o PSD perderá todos os cargos na Prefeitura e perderá também qualquer apoio da Prefeitura para a primeira suplente de senadora, a dona Jussara Lima, mãe do Georgiano, esposa de Júlio César, que é a primeira suplente de Wellington Dias. Essa apuração que eu recebi. Se o PSD tentar barrar Antônio Zalira na Câmara, perderá as suas indicações, sairá da Prefeitura e também perderá apoio para Jussara Lira, para a primeira suplência de senadora. É o jogo político, Ananias. Assim, o PSD tem que conter o Alisson. Exatamente. É uma das investidas, né? O Alisson tem que conter. Porque se investir nisso, perderá os espaços que tem na Prefeitura. São secretarias, são muitos cargos, são muita ocupação do PSD. Perderá tudo. E ainda, prejuízo para essa eleição, um eventual apoio a Jussara Lima, um voto em Wellington Dias, apoiado pela Prefeitura. Fala, Poliana. Mão, só para completar, quando eu perguntei para o vice-prefeito Robert de Rio, se essa indicação do Antônio Zalira contempla o PSD, se deixou o PSD satisfeito, ele disse, não, mas a gente tem a outra opção, é nada. Que aí confirma essa análise do Ananias. E tem mais um elemento, né, Matheus? Pois não sabe, mais um elemento no imbróglio. Seguinte, temos aí o documento, mandei para a Juliana, para a Nájula, de filiação, está aí, de filiação do Júnior Macedo ao Patriota. Esse documento é de 3 de maio. Está lá assinado o documento. E o Gustavo Senado... ...